O caso de hoje é conhecido como o caso de desaparecimento mais antigo no Departamento de Pessoas Desaparecidas de Chicago, nos Estados Unidos. A jovem Mary foi sequestrada sob os olhos da própria mãe, que por pura inocência entregou a filha a uma assistente social que nunca mais retornou com a garota. E como vocês viram pelo tempo do vídeo, esse é um caso bem curtinho, por isso eu decidi trazer ele como um vídeo extra na semana para vocês. Então, já deixe seu like e deixe seu comentário para ajudar no crescimento do canal. Recados dados, vamos ao caso de hoje. Catherine Muroney se casou com Michael Muroney em 1924, aos 13 anos. Em 1928, aos 17, eles tiveram sua primeira filha, Mary Agnes, e no ano seguinte, aos 18, a segunda filha, Anastasia. A família era muito pobre, pois apenas Michael trabalhava na função de entrega de folhetos, ganhando cerca de 50 dólares por mês, algo em torno de 700 dólares nos dias de hoje. Toda a família morava em Chicago, no Illinois, Estados Unidos. Um aparente de Catherine escreveu para uma instituição de caridade local solicitando assistência, só que, de alguma maneira, essa informação se tornou conhecida por muitos da região. O serviço também normalmente não divulgava endereços, só que o endereço da família foi descoberto por uma mulher. No dia 14 de maio de 1930, enquanto Catherine limpava a casa, alguém bateu na porta. Essa mulher estava muito bem vestida e tinha cerca de 22 anos. Depois de ouvir os muitos problemas da família, principalmente sobre Mary estar aparentemente engordando mais do que normal, Júlia fez uma proposta bem estranha. Olha, para que vocês tenham mais tempo e menos gastos, eu posso levar sua filha mais velha para a Califórnia comigo por dois meses para o nosso centro de assistência a crianças. Poderemos cuidar dela lá por esse tempo e depois voltaremos aqui com ela mais saudável. E talvez vocês já estejam em uma condição familiar melhor. O que você acha? Ah, bem, não tenho como fazer isso. Levar minha filha para longe de mim não é algo que tenho como aceitar. Se houver outra maneira de ajudar, eu posso pensar. Mas, me desculpe. Eu agradeço a assistência, mas não posso aceitar. Tudo bem, tudo bem, eu entendo. Olha, nós temos essa quantia em espécie para ajudar no sustento da família. Eu voltarei em breve para podermos conversar novamente, tudo bem? Julia, então, entregou a Catherine a quantia de dois dólares e saiu. No dia seguinte, 15 de maio, a mesma mulher voltou, dessa vez com roupas de bebê, porque Catherine estava grávida do seu terceiro filho. Além dessas roupas, nós temos uma oportunidade de emprego para o seu marido. Algo fixo numa fábrica que pode pagar quase o dobro do que ele recebe hoje. Nossa, que bom. Muito obrigada. Eu não consegui trazer roupas para Mary, pois lá no nosso estoque não temos roupas para crianças de dois anos. Mas eu tenho uma quantia aqui para poder comprar roupas novas para ela. Você me autoriza que ela venha comigo até a loja daqui da esquina mesmo para comprar algumas roupinhas? Relutantemente, Catherine deu seu consentimento. Mary Agnes e a mulher até então identificada como Julia não retornaram. A mãe da garota entrou em total desespero e naquela mesma noite eles chamaram a polícia. No dia seguinte, eles conseguiram descobrir que ninguém da assistência social tinha enviado algum representante à casa da família e durante aquela mesma manhã, a família recebeu uma carta onde dizia Por favor, não se assuste. Levei sua filhinha para a Califórnia comigo. Contratei uma enfermeira especial para cuidar dela. Estaremos de volta em dois meses. A essa altura você estará de pé novamente e poderá cuidar dela. Ela está vestida como uma princesa. Com amor, Julia Otts. Era praticamente impossível rastrear essa mulher. Ninguém a tinha visto. Os dois meses se passaram e a garota não retornou. Uma segunda carta chegou logo depois e foi assinada por alguém que alegava ser parente da tal Julia. A carta dizia que ela estava com depressão após perder um bebê e por isso tinha levado a filha deles. Após investigações, a polícia concluiu que foi a mesma pessoa quem escreveu as duas cartas. O sequestro foi fortemente coberto pela mídia local e nacional, só que o paradeiro da criança nunca foi determinado. Chegando a completar 100 anos, esse é o caso mais antigo não resolvido dessa natureza nos arquivos do Departamento de Pessoas Desaparecidas do estado de Illinois. E aí E aí E aí Amém.